A crônica policial de segunda-feira costuma ser carregada e o balai tá cheio, né, Alexandre Colim? Quadrilha foi pega pela polícia na nossa Sem Limites? Ponto pra polícia, né, Rodrigo? Porque detectou uma quadrilha que veio de longe, veio do Paraná e tava praticando crimes continuados aqui na região central da cidade. Fizeram farmácias, fizeram uma loja também de artigos esportivos e aí evidentemente que os donos, né, Rodrigo, lesados que foram, acionaram a polícia militar. A polícia com base, aí, ó, você tá vendo as roupas? São evidências, são provas, né, são, aliás, são muito consistentes. Dá uma olhada só, Rodrigo, na quantidade de medicamentos. Tudo isso furtado por essa mesma quadrilha, que inclusive agora também, além dos furtos, não é, crimes continuados, não se sabe exatamente se eles vão, se a justiça vai entender como crime continuado ou vai ser individualizado. Isso depende evidentemente ainda de uma série de interpretações, mas o fato é que a polícia militar com base nas informações que tem, câmeras de segurança, roupas, etc., conseguiu localizar um carro. Nesse carro estavam os criminosos, três mulheres e um homem, Rodrigo, e aí os policiais com base nessas características foram até um hotel na região central, o carro tava por ali, e aí num primeiro momento, quando fizeram a observação ainda antes da interceptação, viram que as mulheres estavam ali na portaria com uma sacola, inclusive de grife, né, uma marca esportiva bastante conhecida, americana, e aí foi só dar o bote, e aí o crime, ou os crimes, acabaram sendo resolvidos. Agora, os quatro, não é, foram tirados de circulação, são do Paraná, viu, Rodrigo, mas vão ficar presos aqui na Sem Limites. Não tem essa bandido admitir que criminoso de outras bandas vem aqui, saracutiá. Já não bastam os nossos, vamos ter que aturar os que aprontam lá do povo do pé vermelho, que é arraxado pra cá, ah, capaz. Certamente, alguém da cidade passando as informações, fazendo um levantamento de vítimas, entendendo a rotina das empresas, e aí as empresas se sentem culpadas pelo despaltério que sobrevém. Puxa, eu vou ter que mudar o horário de entrada, eu vou ter que mudar o horário de recebimento de mercadoria, eu vou ter que alterar a minha fachada, eu vou ter que... Todas as mudanças, já não de agora, há bastante tempo, determinadas pela criminalidade, nossa vida seguindo a regência deles. Não dá, não, vamos chacoalhar a cangaia, porque burro, quando a carga é demais, ele empacou a da coice, meio de 18, Fernando Garcia, pinoteou um carro lá na Praça do Japão, na cidade de Tupã, como é que tá o motorista, meu irmão? Tá bem, Rodrigão, teve apenas ferimentos leves, né, como diria, moteranicamente falando que o carro ficou com os quartos para cima. A foto realmente é impressionante, a gente olhar e falar, rapaz, como é que aconteceu isso daí, né? Essa aí é a Praça do Japonês, Rodrigo. Ela fica no final da rua Estados Unidos, ele vinha justamente por ela, pela Estados Unidos, por volta das 3h30 da madrugada. Quando ele acabou perdendo o controle, ele avançou ali por sobre a Praça, Rodrigo, de certo bateu em alguma coisa ali, tentando virar, e acabou capotando o veículo. Polícia, resgate, ele se negou, Rodrigo, a fazer o exame do bafômetro, não quis fazer o exame do bafômetro, mas está bem. Apenas ferimentos leves e o grande susto, é claro, depois deste acidente, Rodrigo. Tivemos morte na estrada, tivemos outras tantas ocorrências, não só esse fim de semana, a semana já começa com funilaria entupida, serviço que era para ter sido entregue na sexta-feira, encavalando com os novos que estão entrando. Esse é um ramo que não tem jeito de andar para trás, não vai de fasto, de jeito maneira. Se você está campeando um ofício, dedique-se a lanternagem, desempenamento de lata. Está bem o motorista, mas viu o mundo do contrário, na Praça do Japonês, na cidade de Tupã. E queremos ver aquilo que só você, só eu estava aqui, rapaz. Mas gravou, 997450940, em caminho, o quanto antes, vídeos, fotos, temos cenas curiosíssimas, pitorescas, aquelas que fazem parte do nosso cotidiano. Daqui a pouquinho, um senhorzinho torrando café, e eu fico só aqui, matutando no cheiro que devia estar subindo naquele fogãozinho aléia na cidade de Marília. Sorta o nheco-nheco para o povo ouvir aí, Luciano. Sentadinho ali na beira do fogão, nesse friozinho, lugar mais confortável que esse. Em volta do fogão aléia, certamente não há. E já está apretejado, e tem o ponto certo, porque se passar, aí o café fica ruim, mas gozeia demais. Precisa...